O mundo hoje pede simplificação, onde menos é mais e por isso entendemos que esta alteração profunda da forma como as pessoas veem a sociedade tem indiscutivelmente que passar para as empresas. O mundo está a mudar. Hoje, reinventamos todos os dias. Mudou a mentalidade, mais responsabilidade, mais colaboração e muito mais criatividade. Esta estratégia foi definida há cerca de um ano atrás e basicamente passou pelo facto de reconhecer, como diz o suporte publicitário, estamos num mundo em mudança. Um mundo que foi muito marcado por alterações de hábitos de consumo e de comportamentos, seja das pessoas, seja das empresas, na sequência da pandemia. Infelizmente, e na sequência da pandemia, uma guerra instalou-se na Europa. A par disso, volatilidade energética, transição digital. Do ponto de vista da macroeconomia, passámos para um contexto inflacionário, algo que a Europa não via há mais de 10 anos e tudo isto são fatores de mudança da nossa sociedade. Mas, acima de tudo, e o driver de toda a mudança, são as pessoas. São as pessoas que mudaram e são as pessoas que trazem a mudança para as empresas. E isso obrigará, inequivocamente, as empresas também a fazer o seu caminho. As empresas têm que tomar consciência que estes fatores de mudança existem, vão provocar disrupções no nosso contexto, na nossa sociedade e têm que se preparar para isso. Nós assumimos este contexto, já há mais de um ano atrás, e definimos uma estratégia para fazer esta evolução nas nossas marcas. Iniciámos este processo com o movimento que anunciámos em março deste ano com a marca Altice Portugal, onde fizemos uma evolução, trabalhámos os quatro pilares estratégicos que apresentámos também ao mercado à data, e fizemos também a passagem de essa evolução para a nossa marca da Fundação, da Fundação Altice, que trabalha três áreas que consideramos também fundamentais, que queremos amplificar aquilo que é o seu serviço e a sua intervenção na sociedade, nomeadamente no desenvolvimento de acessibilidade a pessoas com deficiências, deficiências, com limitações físicas ou intelectuais, mas também condições e benefícios que damos a outras pessoas. São mais de 25 mil os beneficiários de condições especiais financiadas pela Fundação Altice. E, por último, uma componente na área da arte. Temos uma coleção de arte contemporânea muito vasta, valiosa, que queremos também partilhar com a sociedade, seja através da exposição que temos no nosso edifício, seja por parcerias que temos com organismos públicos, nomeadamente câmaras e museus. Pela primeira vez na história da nossa empresa, vamos endereçar o mercado com uma marca única. Ontem éramos altice-empresas e, a partir de hoje, somos meo-empresas. Fizemos também um caminho para a simplificação organizacional. Simplificámos a gestão das nossas marcas, concentrando-as numa única unidade organizacional, neste caso, sob a minha responsabilidade, e preparámos-nos também para fazer este mesmo movimento, um movimento de reflexo, de espelho, se quiserem, para o mercado, para que o mercado entenda como o vemos e como o endereçamos. O mundo hoje pede simplificação, onde menos é mais. E, por isso, entendemos que este movimento que se iniciou e esta alteração profunda da forma como as pessoas veem a sociedade, tem, indiscutivelmente, que passar para as empresas. Música 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 Legenda Adriana Zanotto